Pagar passagem de ônibus com dinheiro? Dinheiro a gente não imagina, mas eu não lembro nem se tinha fichinha lá. Para os passageiros aqui de Sorocaba, essa pergunta parece estranha. Desde 2002, Sorocaba não tem cobrador e nem motorista recebendo o dinheiro da passagem. Primeiro foram as fichas magnéticas, em seguida os bilhetes eletrônicos e em 2007, definitivamente foi implantado o cartão inteligente. Desde aquela época a gente entendia que isso era uma cobrança automática, sem necessidade da cobrança e do dinheiro, do recurso financeiro dentro do coletivo. Você alivia o condutor para a segurança do usuário, ganha esse tempo, tempo de viagem. Aqui são utilizados vários tipos de cartões transporte, de acordo com a necessidade do usuário. A nossa família de cartões é separada por cartão social, que todo mundo tem acesso, o vale-transporte, o passe-estudante, o cartão sênior para a menor idade e o cartão de gratuidades. A adaptação dos usuários veio com o tempo. Hoje estão acostumados e aprovam o cartão transporte. É muito bom porque a gente não tem que andar com o dinheiro. Então é melhor, muito melhor do que o dinheiro. Tchau, tchau. Tchau.